Mulheres, duas dicas super rápidas e fáceis de fazer para fortalecer o assoalho pélvico. Tem duas formas de fazer, tá? A primeira é fazer a contração de toda a musculatura do assoalho pélvico o mais forte possível e manter por 10 segundos. Mantém, mantém, mantém por 10 segundos e relaxa por 30 segundos. E repete essa ação 10 vezes. A segunda forma de fazer é contrair, relaxar, contrair, relaxar de uma forma repetida, também com a maior força possível, contraindo o assoalho pélvico e fazer isso por 10 vezes. E relaxar 30 segundos e repetir. Então, gostou dessas dicas? Vamos tentar. É importante lembrar de fazer isso, se possível, todos os dias. E com que idade começar? Desde sempre. A gente deveria, na verdade, aprender a fazer esses exercícios desde muito novinha. Isso vai fazer com que haja uma prevenção da flacidez dessa musculatura. Tá bom? Um beijo. Até mais!